Oi pessoal, eu sou o Lucas, essa aqui é a Ana, a gente é do time de conteúdo aqui do Começa na Prática e hoje a gente veio trazer pra vocês como grandes marcas fazem o marketing de conteúdo no seu dia a dia. Então a gente vai trazer aqui boas ideias pra você se inspirar e também pra você ver como o marketing de conteúdo ele vai muito além de você ficar postando foto do seu produto, ficar falando do seu produto a todo momento. A gente vai mostrar aqui pra vocês várias formas de você fazer marketing de conteúdo de forma efetiva e simples também. Beleza? É, e o primeiro assunto que a gente trouxe aqui, a primeira marca que a gente trouxe na verdade é a Farm. A Farm pra quem não conhece é uma loja de roupa, na verdade é uma loja de lifestyle, ela vende muito mais do que roupa. Mas enfim, é uma grande marca carioca que também é muito famosa em algumas outras cidades do Brasil e elas tem uma pegada muito bacana, que elas tem o blog, eu adoro, que eles falam sobre uma porção de assuntos. E uma das coisas que eu acho mais interessante nessa marca é que eles fogem de falar só de roupa o tempo todo apesar de ser o que eles vendem, o carro-chefe deles. Eles têm uma parte muito legal que é sobre arte e cultura, por exemplo, de bem com a vida, gente que eu amamos. Eles têm várias editorias dentro do blog, né, desse adoro. E eles acabam abordando outros assuntos que têm relação com a persona da marca, né, que agregam muito valor pra elas. As pessoas vêm até o blog dela pra saber muito mais do que só roupa. Vêm pra saber o que tá rolando com relação a cinema, a arte, a culinária, a literatura, os livros legais que essas pessoas podem ler. Então, assim, eles realmente exploram todo o universo da persona pra tentar agregar mais valor pra elas. E por que que isso é muito interessante? Porque eles falam sobre uma diversidade de assuntos que têm muita relação com a persona deles, como eu já falei antes. Só que eles não conseguiriam fazer nada disso se eles não soubessem quem é a persona ideal do negócio. E aquilo que a gente já falou aqui pra vocês algumas vezes, o Bruno também já falou pra vocês muitas vezes, que você precisa conhecer a sua persona. Você precisa saber com quem você tá falando, você precisa entender o universo ao redor dela. Você não tem que focar só naquilo que faz parte do que você tá vendendo. Abre o seu leque, abre o leque do assunto, pensa um pouco além daquilo. Conheça a pessoa com quem você tá falando e você vai conseguir produzir conteúdos que vão trazer muito valor pra ela. E nessa pegada ainda do conteúdo de valor, né, a gente vai mostrar aqui o caso da Red Bull, né? A Red Bull basicamente vende apenas um produto, né, algumas variações, né? Tem o Red Bull energético light, tem com sabores e tudo mais, mas é um produto que é o carro-chefe deles, que é esse energético. Mas quando a gente entra aqui no Instagram da Red Bull, né, a gente vê o quê? A gente vê esportes radicais, a gente vê exercícios físicos, a gente vê lifestyle, a gente vê belas paisagens, a gente vê um monte de coisa. A única coisa que a gente não vê é a latinha de Red Bull, a logo deles, de forma clara aqui, assim. Por que isso? Porque a Red Bull, ela sabe que a persona dela, né, eles sabem que os clientes deles, eles estão apaixonados por isso. Eles gostam de ver esses vídeos, eles entram no Instagram da Red Bull só pra ver isso. Então eles não precisam ficar aqui colocando, poxa, compre meu produto, olha a Red Bull e várias coisas, assim. Porque eles têm uma comunicação completamente diferente, uma comunicação que vai além do produto e entra na vida da pessoa, no estilo de vida. Então quem toma a Red Bull, assim, o cliente dela, a persona da Red Bull, ela não tá procurando comprar um energético. Essa pessoa, ela quer se sentir dentro dessa experiência Red Bull, que é a experiência que eles vendem, a experiência que eles apresentam nas redes sociais. E aqui o Instagram deles tá aqui pra provar isso. E tem outra ideia que a gente trouxe também, que é da Natura, uma marca de cosméticos, vende também algumas outras coisas de casa, eu acho. É uma marca muito interessante, muito famosa, né, no Brasil, acredito que todo mundo conheça. E uma coisa que eles fazem pra sair um pouco daquela pegada de só ficar mostrando o produto o tempo todo, é uma ideia que, na verdade, roda muito da internet, principalmente nesse nicho de maquiagem. Que é fazer tutoriais, fazer videozinhos, ou então, o deles nem é vídeo, na verdade. O deles são várias microfotos que eles foram tirando dos passos que essa pessoa vai fazendo pra criar maquiagem de Halloween. E eles foram juntando num vídeo pequenininho pra conseguir mostrar o passo a passo da maquiagem. Então é uma coisa muito interessante, que também combina muito com a pessoa que tá comprando na marca deles. Por exemplo, você tá procurando no Halloween fazer alguma maquiagem diferente, e aí você começa a buscar videozinhos sobre isso. E se você já é uma pessoa que tá seguindo a marca, de repente, ou até que só tem interesse em fazer alguma maquiagem, você chega num vídeo desse e você quer comprar exatamente o que essa pessoa tá usando pra receber esse resultado final que chegou. Então, assim, é uma ideia muito interessante de tutorial que você consegue aplicar no seu negócio também. E o outro exemplo que a gente trouxe é do nosso próprio site, né, do E-Commerce na Trática. É, na verdade, um caso de sucesso. Casos de sucesso são muito bons, porque são nada mais e nada menos do que seus próprios clientes falando sobre você. Então, assim, é muito interessante você fazer isso. Você estimular seus clientes a falarem sobre você, a darem depoimento sobre as suas peças, a falarem por que você é bom no que você faz. Porque nada melhor do que uma pessoa pra vender pra outra pessoa, né? E uma pessoa que não esteja propriamente vendendo a marca, ou seja, não você falando sobre o seu produto, mas uma pessoa que já consumiu o seu produto, gostou muito e tá falando muito bem sobre isso. Aqui no E-Commerce na Prática, a gente usa a Cleide. Na verdade, a gente tem muitos casos, mas um deles é a Cleide, que é um dos nossos casos mais famosos. E pra você ver aqui alguns resultados, a gente postou ele no Facebook e ele conseguiu um alcance de 55.500 pessoas. Isso é muita coisa, é um alcance muito grande. São muitas pessoas sabendo o que a gente fez que mudou a vida da Cleide, o que mudou o negócio da Cleide. Então, assim, esse tipo de conteúdo é muito importante pra você fazer na sua marca. E é uma coisa que você não precisa ser grande pra fazer. E é um conteúdo diferente. A gente não tá aqui falando propriamente sobre o nosso curso. A gente tá falando sobre a mudança que a gente fez na vida dela. O que isso mudou pra Cleide. Então, assim, é uma pegada que você pode abordar no seu negócio e que é diferente de só ficar mostrando o produto o tempo todo. Inclusive, a gente tá falando de caso de sucesso aqui porque é o jeito que a gente trabalha, tem a ver com a nossa comunicação, tem a ver com o nosso produto, né? Os nossos produtos e o que a gente vende. Mas, por exemplo, se você vende roupa, se você vende algum outro produto que não leve a pessoa literalmente a um sucesso, alguma coisa que dê pra fazer um vídeo mais completo, assim, você pode receber vídeos ou fotos das pessoas usando em momentos diferentes. Mesmo que não sejam pessoas famosas, assim. O importante é que sejam pessoas usando o seu produto. Que o produto não seja o foco. Porque é isso que as pessoas, às vezes, gostam de ver nas redes sociais ou, enfim. Por aí mesmo, na propaganda. Pessoas normais utilizando produtos do dia a dia e ver, assim, como esse produto deixou essa pessoa mais bonita ou mais feliz ou mais magra. Enfim, dependendo de qual é o seu nicho. E aí, a gente vai pra um outro e último caso aqui, que é o caso do azeite galo, né? Aqui, a ideia é muito próxima do que a gente já tinha mostrado na Natura. Que é você inserir o seu produto, né? Em um contexto muito mais interessante. Porque, né? Você concorda comigo aqui? Que se a Natura fosse só fotos dos produtos da Natura, eles não iam ter o mesmo impacto do que mostrando uma maquiagem de Halloween, que tem toda uma pegada sazonal. Então, assim, tem um interesse por trás. E aqui, o azeite galo fez a mesma coisa. Eles pegam o azeite e ensinam a fazer uma receita com o azeite. Obviamente, você não precisa usar o azeite galo. Você pode usar qualquer azeite. Entendeu? Mas eles não estão preocupados com isso. Por quê? Porque eles sabem que, se a pessoa já está aqui, seguindo... Às vezes, as pessoas vão seguir simplesmente por causa das receitas. Porque não que eles têm interesse no produto, mas que eles têm interesse nesse valor que o galo está oferecendo para eles. Então, eles vão assistir e vão estar em contato com a marca sempre. Vão estar sempre olhando. Eles vão, quando chegarem ao mercado, com certeza eles vão lembrar. Poxa, foi o azeite galo que me ensinou. Eu vi isso aqui na página do azeite galo. Vão recomendar para outras pessoas, enfim. E aí, você vê aqui uma receita simples, mas que tem muito mais engajamento do que se eles postassem simplesmente fotos de vários ângulos das latas e vidros de azeite que eles têm. Então, é isso. A gente trouxe aqui cinco exemplos de grandes marcas que usam o marketing de conteúdo de uma forma inteligente e simples, né? Que você pode replicar, você pode se inspirar aí no seu negócio. E você vê. O objetivo desse vídeo é não só te inspirar, mostrar exemplos práticos de como você pode fazer um marketing de conteúdo, mas deixar bem claro para você, né? Deixar registrado que o marketing de conteúdo vai muito além do seu produto, né? Quando você está fazendo um marketing de conteúdo, você precisa, é fundamental que você pense longe do seu produto para você poder alcançar mais pessoas e fazer o seu negócio chegar longe também. Isso mesmo, galera. Se vocês gostaram do vídeo, curta aqui embaixo. E não se esquece de fazer inscrição no nosso canal, porque a gente sempre está postando vídeos super interessantes para você aplicar no seu negócio e ir muito longe.